Mega Blaster! Uuuuh! Vambora! Hello, ladies and gentlemen! Aqui quem falou Maxi, e bem-vindos novamente à Subnautica, pessoal! E eu estou aqui pegando um pouco dessas... desses cubinhos, né? De Ion, porque eu provavelmente vou precisar disso aqui pra fazer as baterias necessárias pra continuar a construção do meu foguete, né? Que eu acho que a gente vai embora daqui. Mas pra isso eu vou precisar de algumas tecnologias e tal. É muito estranho andar com ele quando eu estou fora da água. E aí eu fico esperando pra pegar mais aqui, e estou pegando vários, lotando o meu inventário, porque o cubo do Ion é o único que eu não tenho o bastante. Restante na base eu peguei bastante recurso antes de vir pra cá, até tem alguns recursos a mais ali que eu fiquei pegando. Mas de resto, esse aqui é o recurso mais necessário, então eu vou ficar aqui esperando um pouquinho. Ah, e se você não viu o episódio anterior, você tem que assistir o episódio anterior, porque no episódio anterior... Meu Deus, calma. Ele não vai me matar, né? Sai! 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 Sai fora! Sai de mim! No episódio anterior... No episódio anterior... Uou! Uou, 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 uou! Calma aí, amigo! Não vai me matar, não! Tô indo embora! Sai fora! Tô vazando! Ok! Ah, fuck! Ainda bem que não acabou antes! Ah, não! Fuck! Eu tô sem bateria! Ok, eu acho que eu consigo pelo menos chegar na superfície, né? Nossa! Eu tô sem bateria! E aí a gente nada até a base! Da forma mais lenta possível! Aqui tem um buraco, eu acho que dá pra ir direto pra superfície, não? Eu nem sei, mas ele já tá tocando uma música de... Você vai morrer! Você vai morrer! Tem uma magnetita, vai levar lá! Tem um uranita, eu já tenho algumas, mas vou pegar também, já que eu tô aqui, né? Isso vai acabar me matando! Vamos focar! Pra não perder! Porque eu vou perder meus cubos, provavelmente, se eu perder aqui! Ahn... Aqui é só subir! 400 metros! Vai dar, vai dar! Vai dar tranquilo! Vai dar tranquilaço! Pega um quartzo também! Quartzo nem precisa, mas pega aí, né? Então, se você não viu, tava falando, se você não viu o episódio anterior, a gente fez a enzima pra aparecer os 4 filhotes, 4 ou 5 filhotes da Imperadora do Mar E ela deu a enzima que me curou, tanto que você pode ver a minha mão aí, ó A minha mão tá tranquila, ela não tá com doença mais, antes ela tava verdinha Mas agora não tá Ahn... Pra onde eu tenho que ir? É pra lá, né? Mil e poucos metros E a gente construiu também a plataforma do Neptune Que é aquele... Aquele foguetão que nós vamos tentar sair hoje Que você provavelmente clicou na thumbnail, que vai ser ele Ou foi a thumbnail, com certeza, tá? E eu falei também sobre o Subnautica Below Zero Eu sei que vocês vão pedir Coloca aqui embaixo Não coloca aqui embaixo pedindo Porque os... Mas pode pedir também, vocês que sabem Mas qual que é a ideia, tá? Eu vou esperar lançar o Subnautica Below Zero Porque no momento falaram que não tem o final ainda Então por que eu vou jogar um jogo que não tem final? Eu poderia jogar pelos views? Poderia, mas deixa eu jogar na hora certa, no momento certo, tá? Vocês vão vir assistir, eu acho Eu espero Então tá tudo bem O que eu mais gostei desse jogo É a parte do... Tá vendo aquela base lá embaixo? Pra eu chegar ali Era impossível no começo do jogo E agora eu voltei do Lost River Que fica a 600 metros De... De profundidade Praticamente sem o meu... O meu negocinho aqui, o meu Seaglide Então é... É isso que eu acho bacana desse jogo, sabe? Que as coisas vão evoluindo E meio que eu não tenho mais medo Eu gosto desse ambiente Esse ambiente é meu ambiente, sabe? Eu fiquei aqui mais de 25 horas jogando esse jogo Então... É... Eu conheço esse mapa Eu sei aonde eu tô indo, sabe? É... É muito legal isso, cara Pronto, chegamos na base Ah, que beleza Vamos lá Uau Não teve nem animação pra entrar É... Eu preciso fazer algumas coisas, né? Pra fazer a próxima parte Que é o... Eu já fiz o propulsor Agora eu preciso de enxofre cristalino Eu peguei alguns, eu já tenho É... Cianita E... Pra fazer... E duas células de energia de íon Tá, beleza Deixa eu pegar só os enxofres cristalinos que tem aqui É... Pra fazer a barra mesmo Eu nunca lembro, cara As coisas de cabeça Eu sou ruim decorando, sabe? É... Cadê? Eu preciso de dois lítios, né? Quantas placas eu preciso? É uma só, né? Uma só, tá? Tá, então eu preciso dois desse aqui Aí eu subo Pego uma barra de titânio Que eu fiz várias aqui pra esse episódio E a gente faz um desse E agora eu preciso de um... Pra fazer a célula de energia de íon Eu preciso de mais coisas A célula energética de íons Eu preciso de duas baterias de íon E o silicone O silicone eu tenho Já tenho guardado, beleza Ouro e minério de prata Então eu preciso dos cubos de íon Dois de ouro Dois de prata Pra fazer os negócios Então a gente tem aqui Dois de ouro Dois de prata Beleza? E a gente fabrica as baterias de íon Que é bateria de íon Fabrica duas delas Pelo que eu li, tá? Eu fui ver na Wiki É... Essa bateria Ela dura quatro ou cinco vezes mais Do que uma bateria normal Se eu fosse usar E agora eu preciso do silicone Que tá lá em cima É... Silicone A gente tem um bagulho cheio de silicone Quando eu... Eu nem precisei de muito silicone, né? Eu... Eu achei que eu ia precisar Fazer um preenchimento aqui Pá, deixar mais, né? Mas não precisou Acho que eu tenho tudo Ou não? Ainda tem mais coisa Deixa eu ver Eu acho que eu tenho tudo, certo? Pra fazer a próxima fase Não, falta mais... Preciso de mais... Ok Tá, 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 tá Eu preciso de mais ouro E mais coisa Mais ouro E mais... Prata Pra fazer mais bateria São duas células de energia Agora eu posso ir lá Eu vou dormir Pra ficar de dia Porque eu quero construir um negócio Quando eu estiver enxergando Porque quando eu não estou enxergando Nada não é tão legal Vamos dormir aqui Só pra ficar de dia Pronto Tamo bem Muito bom Vambora Da hora que o cara deve... Ele não tirou essa roupa Uma vez A gente trocou de roupa, claro Mas vocês já imaginaram A quantidade De... De... Tem um negocinho Que os amigos meus falavam Que é meio nojento Que é aquele suor de virilha Sabe? Que... Aquele suco de virilha A gente falava Nossa, tá todo suado Que dá pra fazer um... Espremer um suco de virilha Era mais ou menos isso Desculpa Eu potei essa imagem na cabeça de vocês Perdão É... E esse cara deve estar com isso Misturado com água do mar Uou! A gente já fez toda a parte de cima Será que a gente... É... É isso e a gente pode ir embora? É nesse nível? Ó... Não, 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 não Será que já podemos ir embora? Achei que faltava construir um pouco mais Faltava... Falta só isso Vamos ver agora Será que tem mais alguma coisa Que a gente precisa construir? Vamos ver... Terminou... Cara, mas esse foguete é gigante Mano, é muito grande Esse sim É quase o tamanho do Rorora Um pouquinho menor só Vamos ver... Não, falta a cabine Ah, não Um gerador de escudo do ciclope Eu vou ter que ir até a ciclope Não... Vou ter que descer lá pra construir isso Uma eternidade depois Beleza... Vamos lá... Vamos construir a cabine Ah, garoto... Tá bonito... Neptune Ah, mano... Eu queria poder renomear ele Colocar outro nome Não sei... Que nome poderia colocar Mega Blaster Vou colocar aí Se puder colocar o nome Apesar que não deve dar, né? Porque ele já tá chamando de Neptune Mega Blaster Vou chamar ele de Mega Blaster Pronto... Vem aqui... Construir... Ah, garoto... Vamos lá... Será que falta mais alguma coisa? Caraca, fiquei tão empolgado Que arranhei meu fone fora Será que falta mais alguma coisa? Vamos ver... Termina... Wow... Wow... Concluiu... Neptune One Rocket Online Neptune Online Boa... Valeu, galerinha Obrigado, hein? Opa! Editar o nome Não, eu vou colocar... Eu vou colocar... Eu vou colocar... Mega Blaster mesmo Tudo em maiúsculo... Ah, não dá pra colocar maiúsculo? Mega Blaster Pronto... Dá pra subir aqui? Ah, é o elevadorzinho que eu vou subir pra ir... É o elevadorzinho! Que da hora, mano... Muito bom... Ok... Muito bonito... Muito bonito... Mas espera... Tava escrito Neptune uma hora ali... O que que eu fiz de errado? Ah... Posso trocar a cor... Uh... Preto, amarelo e branco tá animal... Mega Blaster! Tá... E agora? O que eu tenho que fazer? Vamos lá... É... Chamar o elevador... Tá aqui já... Alô, elevador! Vem aqui! Pronto, chamei... Pronto... Nossa, mano! Que muito louco! Cara, é a primeira vez que eu vejo nessa altura... Olha... Calma... Primeiro eu quero ver uma coisa... O que acontece se eu pular daqui? Hehehehe... Hehehehe... Minha plataforma de mergulho! Ha, 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 ha... Ah... Muito bom... Muito bom... Muito bom... Legal que o jogo me deixa pular lá de cima... Porque poxa vida... Vem, elevador! Elevador! Vem aqui! Olha que da hora! Dá pra ver a minha base! Ah, mano... Que muito louco isso, velho... Essa vista... Esse mundo aquático aqui... Será que vai acabar? Pip! Ha, ha, ha... Muito bom... Mano... Que da hora, velho... Sistemas hidráulicos... Unidade de energia auxiliar... Matriz de comunicação... Vamos ligar tudo... Vai! Ui! Sistema de comunicação... Sistemas de comunicação... Sistemas de comunicação... Ativados... Ah, mano... Cada um tem a sua voz... Muito legal... Sistemas hidráulicos... Pressurizando hidráulicos... Pressurizando hidráulicos... Pressurizando hidráulicos... Unidade de energia auxiliar... Bora! Auxiliary power unit online... Auxiliary power unit online... Ah, que coisa linda! Vambora! Subriscada! Nossa, que da hora que tem um... Um build-up! Né? A coisa não vai simplesmente... Você entra no foguete e tipo... Iêêê! Vou embora! Olha, tem todo um sistema... Onde a gente parece estar em controle ainda, sabe? O que é isso aqui? Ativar sistema de suporte vital... Ok? Ativou! Boa! Sistemas de suporte online... Tipo, tem botãozinhos que você aperta e tal... Preparar cápsula do tempo... Vocês falaram isso pra mim... Olha lá... Colocou a mão... E aí, essa cápsula do tempo... Pelo que vocês falaram pra mim... São coisas que eu posso... Oh, eu posso colocar uma... Uma imagem? Ah, mano... Você tá zoando... Na verdade, eu queria tirar uma foto minha... E colocar tipo... Uma foto minha na imagem... Mas eu acho que eu não consigo, mano... Ok, eu fui ver na internet... E dá pra eu colocar uma foto minha... Eu vou colocar uma foto minha... E eu quero ver... Quem vai achar a minha foto? É sério... Se você achar a minha foto... Você tem que me marcar no Twitter, Instagram... Em todas as redes... Que... Mano... Eu te mando um salve no vídeo, velho... Sério... Vocês são muito fanáticos por isso... Posso me deixar uma mensagem? Hello, ladies and gentlemen... Ah, mano... Se você achar... Essa mensagem... Com a minha foto... Por favor, me marque... No... Instagram... Arroba... Max Palaro... Ou... Twitter... Arroba... Max Palaro... Yt... E agora eu vou escrever em inglês aqui... Pronto... Hello, ladies and gentlemen... If you find this message... Please send a picture on Twitter... At... Max Palaro... Yt... Or Instagram... Max Palaro... Thank you so much... Pronto... E agora eu vou colocar a minha foto... Pera aí... Eu quero ver quem vai... Quem é que vai me achar, velho... Aqui, ó... Vou mandar isso aqui, ó... Pronto... Ah, mano do céu, velho... Ai, eu vou colocar aqui... Eu sei lá o que eu vou colocar aqui... Coloca uns cubos de íon aí... Isso aqui deve ajudar a pessoa... Pronto... Ai, caraca, velho... Ai, mano... Que da hora... Foi... Foi... Foi pronta? Tá pronta? Tá pronta... Como é que eu lanço ela agora? Ela... Eu vou conseguir? Ah, mano... Ó, tá... Tá clareando... Tá clareando... Eu tava esperando também clarear pra gente poder lançar... Ah... Deixa eu ver... Como é que eu... O que que eu tenho que fazer a mais? Computador primário... Foguete não preparado... O que que é isso aqui? Ok... Foguete não preparado... Tá faltando coisa... Opa... Inicialização do CPU primária... Cara, eu consegui me colocar numa cápsula do tempo... Eu quero ver vocês acharem, hein... Quem achar... Eu vou mandar um salve aqui... Ok... Todos estão prontos pra decolagem... Vambora... Vamos lá... Mano... Eu tô muito... Muito feliz... Mas e aí... Eu mandei ou não? Preparei a cápsula do tempo... E agora? Eu não... Não... Não tá pronta? Tipo... Manda... Eu não sei... É... É isso que eu faço? É só isso que eu preciso fazer? Vamos lá... Ah não... O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir naquela base que espetou meu braço... Pra desativar a quarentena... Porque se eu não fizer isso... Ele vai explodir o foguete... Quando eu estiver saindo... Porque nada entra, nada sai... Tá bom... Vamos lá então... Caraca... Eu tenho que ir lá do outro lado... Pelo amor de Deus, hein... Eu só usei um ou dois tablets azul, né... Eu usei dois tablets azul... Azul só... Não usei mais que isso... Vai... Interagir... Vai... Dá aqui... Ei... Ele... Ei... Calma... 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 Ok... Tudo certo... E aí? Consegui apertar o botão... Desativei? Acho que eu desativei... Uou... Eu desativei a base inteira... Ok... Teste... Ashi, não Fica... Eu... Muito obrigado, mano... O Pool... É acabou de me descansar... Eu vou colocar aqui tusc... Não sei, mas eu vou jogar aqui... Tudo o quê? Quase a jackass, né? Pessoal, antes da gente ir embora Eu resolvi fazer uma coisa Eu fui procurar onde é que fica E falaram que atrás da ilha Se eu descer aqui, eu encontro O filhote Do Imperadora E aí, filhote? Você cresceu, hein, maluco? Você me ataca? Não, né? Você é do bem Na verdade, eu consigo entrar dentro de você Eu consigo ver o filhote Do Imperadora E ele tem em vários lugares aqui Eles mandaram alguns lugares Que dá pra gente ir dar uma procurada E eu acho legal que ele tá Fazendo o trabalho dele, né? Ele tá dando um rolê aí Ele tá nadando no mesmo lugar Sem atacar ninguém Eu queria tentar achar mais uma enzima Tentar tocar na enzima de novo, mas não achei Vamos embora agora, vai Agora que eu já dei tchau pro filhote Infelizmente ele virou um gigante E ele não é mais fofinho Mas nós vamos embora agora Tá escurecendo também Vamos até a base ali Tá desligado o sistema de quarentena Vambora Lançar foguete Ah, garoto Vamos lá Vamos lá Ó a música Vambora Pronto para lançar ao seu comando, capitão Lançando em dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Vambora Vambora Muito bom, mano Olha a música Descartou a cápsula do tempo, hein Quero ver quem vai achar essa cápsula com a minha cara ali Vambora Ha, 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 ha Muito bom Mano, olha que da hora Eu tô indo embora Aproximando detritos orbitais Oh, shit Oh, fuck Meu Deus Será que eu vou voltar para o planeta Campo de detritos limpos Executando manobra de giro de gravidade Não, tá tudo bem Mano, olha que da hora ali A ilha Olha a ilha Que da hora O Aurora ali embaixo, não é? O Aurora Nossa, que da hora Olha o Aurora ali Olha a outra ilha As duas ilhas Vambora Ah, mano Falou Ativando propulsores iônicos Olha O lado congelado É o lado do below zero Provavelmente Que fica na parte gelada Nossa Que muito louco Pra onde a gente vai? Uou Uou Ok O que é uma onda sem oceano? Um início sem um fim? Eles são diferentes Mas seguem juntos Agora você partirá entre as estrelas E eu ficarei Dentre as areias Nós somos diferentes Mas nós vamos juntos Cara, que legal Será que ela ficou Dentro da minha mente? Que bacana, velho Uuuu Nice Jogão, velho Jogão, velho Sério Um jogo surpreendente De bom Eu entendo porque muita gente Falou pra eu jogar esse jogo Porque ele é muito Muito foda Queria conhecer esses caras um dia Trocar ideia com A galera de desenvolvimento Meio que conversar com eles Como é que foi A parte de desenvolvimento Porque Eu sei que eles quase faliram Um momento Eles só não faliram Porque o vídeo viralizou No YouTube, mano É um produto do YouTube Essa Esse game Então É muito Muito legal Sabe? Queria muito conversar com eles um dia Vamos ver se um dia Eu for lá pra fora Num evento E encontro esses caras Muito bom, velho Muito boa Trilha sonora incrível Ambientação incrível Parte de crafting Muito bem feita E Em geral Uma puta Uma experiência Mais de 25 horas Aqui Jogando E eu Recomendo pra todo mundo Tá bom, pessoal? É isso aí A gente vai voltar com o Milo Zero Mas deixa eles lançarem o jogo Tá bom? Eles falaram que vão lançar agora Em 2021 Vamos ver quando Tá bom? Então é isso aí Se você gostou do vídeo Da série C Então Dedo botando o like Que me ajuda mais com o canal E comenta aqui embaixo Se você chegou até o final da série Mega Blaster É isso que tem como colocar Coloque lá embaixo O Mega Blaster nos comentários Que eu sei que você chegou até aqui Beleza? E é isso aí, gente A gente se vê no próximo vídeo E tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri